Espetáculo maravilhoso, a calma da manhã, o mar e parte do céu aquarelados, do outro lado, bela nuvem colorida e refletida, ao longe, não ao alcance da vista, um barco, um pescador e muitos pássaros ao redor, belo poema para ser visto, parecendo um livro líquido, para ser bebido com os olhos da alma, bom dia a dia, Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau.